olá pessoal do canal mais um vídeo pra vocês aí hoje estou trazendo um vídeo pra você que gosta de ler livros mas que não tem tempo às vezes não gosta de ler né então vou trazer hoje pra vocês dois aplicativos maravilhosos aí um deles está aqui deixa eu digitar o nome dele que é o pocketbook tá aqui ó pocketbook rede tá vendo lê pdf e lê vários tipos de arquivos e tem um livro aqui ó você clica nele tá vendo e aqui você clica na tela e segura aparece a opção se você possui em linois open corte 1986 y a n d e l l james devils on the freeway de zool de san francisco crônico 26 de julho de mil novecentos e oitenta e sete zt g l e r alfred j archa taipal medicine dallas spring publications mil novecentos e oitenta e três ao encontro da sombra coniswaig e jeremia abrans orgs bom gente dá pra vocês verem aí né esse aí você consegue você consegue também dar zoom tá o outro aplicativo como quero mostrar pra vocês também é o outro chamado de librera ele é melhor ele porque ele consegue ler mais arquivos mais tipo de arquivo diferente do que o pocketbook tá gostei muito dele tô lendo esse livro aqui estão um clique na tela aparece a opção aqui embaixo aqui ó do fone de ouvido tá vendo aí você dá um play aqui televisão assistirem aos novos lançamentos na até então altamente secreta base de baikonur tá vendo então aí tem várias opções você pode ela tem modo livre aqui você pode pôr em modo refluxo por exemplo aqui ó a letra fica bem maior pra você ler é algo muito bom se você quiser só ler tá pra vocês verem como que a letra melhora olha aqui tá vendo olha tá vendo olha fica bom demais de ler tá então fica essa dica aqui pra vocês aí que gostam de ler livros tá bom gente e deixe um like no vídeo aí e se inscreva no canal para fortalecer para a gente poder ter trazer mais vídeos bacanas que vão ajudar todos vocês tá bom um abraço e até o nosso próximo vídeo vídeo